E mais de um milhão de pessoas que vivem no sertão de Alagoas vão receber água. Um canal inaugurado nesta terça-feira vai distribuir água para 42 municípios da região. Localizada a 304 quilômetros de Maceió, o canal do sertão alagoano já tem 65 quilômetros construídos. Desde o fim de janeiro, a obra distribui água para atividade agrícola, consumo humano e animal e a três municípios alagoanos, Delmiro Gouveia, Pariconha e Água Branca. Em toda a extensão, o canal tem 15 metros de largura e 3 metros de profundidade. E as águas captadas do rio São Francisco, que agora cortam o agreste, enchem de esperança o povo sertanejo. Vai facilitar para você plantar, quem é um agricultor, plantar sua lavoura, sua verdura. Essas coisas de quem trabalha na roça. Eu aqui botava água nas costas, agora tenho. Peixe, apicultura, verdura. Vai rodar em construções, vai rodar para nós beber, para nós tomar banho, lavar roupa que não tem. O canal do sertão alagoano vai ter a extensão total de 250 quilômetros. A expectativa é que esta obra do PAC-2 atenda com as águas do rio São Francisco, cerca de um milhão de habitantes desta região do agreste alagoano. Quando estiver concluído, o canal vai levar água a 42 municípios da região mais seca do estado. A obra, planejada há 20 anos, saiu do papel depois de ser incluída no programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. O canal do sertão alagoano recebeu investimentos de cerca de um bilhão de reais, incluídos os 100 milhões de reais do governo estadual. Todos já sabem o que é que significa o canal sertão alagoano. Significa água para beber, água para os animais, irrigação para os projetos que a Codevasf vai implantar no sertão de Alagoas. O perímetro de Pariconha, de Inhapi e de Delmiro Gouveia. Serão mais de 6 mil hectares irrigados, serão mais de 15 mil empregos, cujos projetos já fazem parte do programa Mais Irrigação. Ao visitar o trecho concluído do canal do sertão, a presidenta Dilma Rousseff também conheceu a criação de peixes que aproveita as águas do chamado Velho Chico. Nós sabemos que o destino dessa água é aquele traçado por ele. Ela sai lá do Velho Chico e chega nas torneiras das casas de cada um dos moradores dessa região. E anunciou novos investimentos. Nós vamos agora fazer não só o terceiro trecho, mas o quarto. Isso significa para o governo federal 1 bilhão e 100 milhões de reais.